Olá família! Família, eu vim aqui mostrar pra vocês um dos maiores presentes que já recebemos, que foi da Poliana Ela entrou em contato comigo no direct do Instagram, já que eu esqueci de te mandar um código de rastreio, mandar um presentinho pro Arthur E agora eu esqueci, eu acho que vai voltar, era pra chegar antes do Natal, sim gente, já tinha chegado desde o dia 17 E aí o que acontece, o correio não deixou um aviso pra gente na caixa postal, a gente até fez reclamação lá e tudo Tem gente que trabalha com amor, mas tem gente que não trabalha com amor E acabaram que, ê mamãe, viva! Botei no palminha, você gostou? Foi, a mamãe nem viu ainda direito, a mamãe só abriu a caixa Então assim, a gente fez reclamação, eles disseram que agora, a partir de agora, eles vão estar colocando a vida Então, se você quiser mandar um presentinho pra gente, avisa pra gente no direct do Instagram E manda o código de rastreio pra gente ficar acompanhando, tá bom? E quem mandou, gente, foi a Poliana, ela é de São José do Rio Preto Quero mostrar isso pra vocês, porque eu tô muito feliz desse presente, ainda não abri, só abri a caixa Mas eu quero, tudo que tiver aqui dentro, eu quero mostrar com vocês Quero ver com vocês, então assim, eu amei já, assim Quando eu vi a caixa, eu falei, nossa amor, que caixa grande E aí tem muita coisa aqui dentro, eu vou mostrar pra vocês juntinho Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal, quem não é inscrito Ative o sininho pra receber a notificação de nossos vídeos Curta esse vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do presentinho E quem quiser mandar o presentinho, vai estar na descrição do vídeo Ela mandou, era pra chegar, gente, antes do Natal, né, desde o dia 17 Então ela mandou um cartão de Natal, olha que lindo E ela colocou assim, ó Aos meus amigos, um ano novo abençoado Meus amigos, que nesta virada de ano, posso olhar para trás e louvar a Deus por todas as bênçãos recebidas Assim como agradecer cada vitória conquistada e cada obstáculo superado Que o ano traga paz, fé e seja renovado e fortificado nos corações de cada um Que Deus oriente, proteja e abençoe a todos vocês com um ano de muitas alegrias, saúde, paz e amor Feliz Natal e Feliz Ano Novo Então, Pauliana, um beijão pra você, meu amor Feliz Natal atrasadíssimo E Feliz Ano Novo, que ainda não tá atrasado, né, porque começamos o ano agora Então, um beijão pra Pauliana Que eu vou mostrar o que ela mandou, gente Ai, eu tô feliz Ó a caixa Ela mandou um tricicloportozinho, que eu ainda não montei Sei que aqui tem um adesivozinha do dinossauro pra poder colocar no triciclo Olha que fofo, gente, do dinossauro Eu comprei a camisa pra ele do dinossauro agora, olha, coincidência Vem aqui, que ele tem como vir montado, né, gente, porque ele é grande Torre, vem montar Acho que é assim, não tem muito erro não Mas monte aqui pra mim, Torre Torre vai montar enquanto eu vou mostrando as outras coisas Enquanto o Torre tá montando ali o triciclo, eu vou mostrar pra vocês Tem um monte de pacote de coisa aqui, ó Eu vou mostrar um de cada E ela falou, eu mandei um presentinho Tá bom, Pauliana, imagina se fosse mais de um presentinho Olha o tanto de coisa Então eu vou abrir cada um com vocês É, meu amor Vou abrir primeiro esse aqui Sacolinha da Natura Olha que fofo, gente Sabonete da Natura, eu amo Amo sabonete da Natura Não tava comprando ultimamente, mas eu amo Agora eu já tenho Esse daqui é de... Que foi, meu amor? Noz, peçã e carité Nunca usei desse Olha a mamãe, que bonita que a mamãe ganhou da Natura Que fofa E aqui um cartãozinho Com carinho, Deus te abençoe Pauli para a Jaque Olha o cartãozinho lindo, olha Ai que fofa, gente Que fofa Olha, gente, que ela mandou também Pra poder fazer minhas receitinhas Que eu não tinha Eu ficava passando esponja Ficava passando guardanapo Mas agora eu já tenho, olha Que linda E de silicone Amei, Pauli Amei, amei, amei Um beijão também pra todo mundo do Rio Deixa eu falar o nome certo Deixa eu falar o nome errado São José do Rio Preto Em São Paulo Né, mamãe? Tem outro presentinho aqui Todos tem cartãozinho, gente Olha Olha, fofa Todos tem cartãozinho Que Deus te abençoe Com muito carinho Ah, não Esse aqui não é pra mim, não, gente Olha, eu já ia abrir Olha Esse aqui é pra minha sogra De Pauli para Net Então não é meu Esse aqui é pra Pauli Opa, Pauli É pra minha sogra Esse daqui Esse daqui não posso abrir Eu vou dar na mão dela Daqui a pouco eu chamo ela E entrego na mão dela Esse daqui É pra Vanusa Então também não posso E agora? O que é que eu faço, amor? Eu vou abrir, mostrar o povo E entrego pra eles, né? Esse daqui é pra Arthur Pauli E Camila Camila é a irmã dela Um beijão, Camila Ó Vou abrir Esse aqui é pra você, mamãe Você quer, mamãe? O que é, mamãe? Esse aqui é pra você Bora ver o que é, mamãe? Eu não vou ser, mamãe Tem um monte de coisa aqui pra você Um copinho Que lindo, meu amor Da girafinha Tem um leãozinho E um elefantinho Um macaquinho Olha que lindo, gente Toma, meu amor É seu Ó, vamos ver mais Olha, mamãe Escorrente Olha, gente Você não tinha o bonequinho ainda É, meu amor Carrinho, mamãe Olha os carrinhos Ele tá assistindo a Liubita Aí ele ainda não viu Ô, mamãe Um baldinho pra você Quando você for pra praia Você brincar, meu amor Tem mais coisa aqui, mamãe Um pandeirinho Vamos abrir o pandeirinho pra você brincar Tem um pandeirinho, mamãe Olha Toma, mamãe Olha, mamãe Doção cremosa e hidratante Olha, ele não tem nenhuma hidratação ainda Nem hidratante de corpo Agora eu tenho a primeira, ó Da Vene Bem cheirosa Ó, que lindo A empalagem é linda, gente Hum, cheiroso Ó, mamãe Interessante pra passar no seu corpo Vamos abrir esses carrinhos Vamos Olha os carrinhos Nossa, Pauli Você acertou em cheio, viu Aqui, ó, mamãe Carrinho O bom desses bonecos, gente É que ele é todo por um Então a cabecinha não solta Então ele pode brincar Claro, eu observando Aqui, mamãe Ó, bonequinho Gente, eu vou abrir o da minha sogra Pra mostrar pra vocês O hidratante da Natura Ela ama hidratante, olha Eu vou chamar ela pra entregar Deixa eu fechar, né Que eu abri o negócio dela Pauli, acho que ela vai amar Minha sogra ama ganhar presente Assim como eu, né Como todo mundo, né, gente Deixa eu ver o de Vanusa Olha pra Vanusa Hidratante Todo tipo de pele Com perfuminho Perfuminho de bebê, ó Hidratante de corpo E ela mandou pra Vanusa também Sabonete Hum Delícia Pra Vanusa Ela botou o nome aqui, ó Vanusa Vanusa Ela botou aqui, ó Rosa e algodão Sabonete de corpo, ó Vanusa, você é amor, olha Ligada, viu, Pauli Ela vai amar Depois Eu vou entregar pra Vanusa E aí quando eu entregar Se tiver fazendo algum vlog Entregar Ela vai mandar um recadinho Pra você, viu Mamãe, vamos abrir o baldinho Ó, baldinho Mamãe, ó Que lindo Gente, esses carrinhos Como ele tem as rodinhas Assim Eu tenho medo de soltar E Arthur tá muito novinho Eu tenho medo dele colocar na boca E soltar a rodinha Então, Pauli Esses carrinhos Eu vou colocar na cômoda dele Tá E aí quando ele tiver maiorzinho Ele brinca Porque eu tenho medo De soltar essas rodinhas aqui, ó Ele colocar na boca Tudo ele não coloca na boca Olha, mãe, o baldinho Ó, bate, tia Olha, mãe, tá vendo o baldinho? Segure assim o baldinho Pra botar aí Olha, eu amei Todos os presentes Amei, mãe Fiquei muito feliz Mega feliz E Arthurzinho também gostou, viu? E a torre tá terminando ali De montar o ciclo Não, meu nome é, amor Ciclismo Triciclo Vou mostrar pra vocês Se você gostou, agradece a tia Poli Uma delas, acho que é Camila, gente Será que é o nome dela isso mesmo? Camila? Acho que eu não falei errado não, né? É isso mesmo Gente, ó o triciclo dele Aqui, mãe, ó Liga Liga, mamãe Liga, mamãe Ó Segura, tá? Segura aqui Segura aqui Segura Daqui um dia, tia, tia Eu já vou estar usando Esse ciclo Segura aqui, mamãe Se passear, ó Poli, meu amor Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo Olha, gente, que lindo Olha que lindo Ó, 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 ó Vamos passear Assim que eu estiver usando Eu vou mostrar pra vocês Família, vou entregar aqui O da minha sogra Foi a Poliana Do São José do Rio Preto É isso mesmo, né, amor? São Paulo Ela mandou pra você Fui abrir e tinha lá De Poli para a NET Então não é meu Obrigado, Poli Que Deus te abençoe Tem um caçomzinho aqui, ó Com carinho Deus te abençoe De Poli para a NET Amém Que nunca falte nada Na sua vida Na sua mesa E a minha linda Muito obrigada Vou ver Eu já vi primeiro que ela Vocês viram também, né? Já vi Olha o que era meu Um hidratante Ah, um hidratante Da Natura Ah, eu gosto Eu já gosto Eu falei que você gosta Ela é muito cheirosa Eu gosto de ser cheirosa Ela é muito cheirosa Essa aqui, ó Ela vivia sempre dizendo Que era cheirosa Até hoje, né, Nora? É isso aí Ela gosta de meu cheiro Ela toma banho, gente Normalmente quando ela chega De trabalho Ela toma aquele banho Refrescante Aí passa hidratante No copo E aí fica toda cheirosa E aí fica toda cheirosa Amém Gostei Vou apresentar muito Para a gente não fazer propaganda Do hidratante Poli, muito obrigada Amamos os presentes Torre está ali filmado Dizendo Amor, olha aí essa caixa Se não tem nada para mim Acho que ela esqueceu de mim Ele disse que tinha um brinquedo Para ele montar Eu falei Amor, mas é coisa de mulher Amor Ela só mandou para as mulheres É tanto que Nem meu pai também ganhou Só as mulheres Para tapear ele Ele Ah, mas Arthur não é mulher Mas Arthur é homem Mas Arthur é Arthur, né? Arthur é criança Beijo, meu amor Então, Poli, eu amei Um beijão para você Para sua irmã Camila, tá bom? Beijo para todo mundo De São José do Rio Preto Beijo, beijo Tchau, tchau 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 Ei, mamãe Você está brincando No seu... Não é triciclo? Muito obrigada, titia Poli Muito obrigada São José do Rio Preto, São Paulo Eu amei Beijo, titia Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto